Aquele que tem os meus mandamentos e o suado Esse é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos e o suado Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado por meu Pai E eu também o amarei E me manifestarei a ele Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas Esse é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas Esse é o que me ama E aquele que me ama Será amado por meu Pai E eu também o amarei E me manifestarei a ele Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas Esse é o que me ama Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas Esse é o que me ama 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 Deus é bom o tempo todo E o tempo todo Deus é bom Sim, eu sei, Senhor Que Tu és poderoso Tens o Teu caminho Tens o Teu próprio plano Venho, Senhor Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel Sim, eu sei, Senhor Que Tu és poderoso És um Deus tremendo Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel Fiel é Tua palavra Ó Senhor Perfeito Teu caminho Meu Senhor Pois sei quem tenho crido Também sei que és poderoso Pra fazer Infinitamente mais Pra fazer Infinitamente mais Do que tudo Que pedimos Infinitamente mais Do que tudo Que sentimos Infinitamente mais Do que tudo Que pensamos Infinitamente mais Do que tudo Que nós queremos Infinitamente mais Fiel é Tua palavra Fiel é Tua palavra Tua palavra Não há Deus Maior Não há Deus Não há Deus Melhor Não há Deus Não há Deus Não há Deus Tão grande Não há Deus Tão grande Não há Deus Não há Deus Tão grande Não há Deus Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Para o céu Para o céu Para o céu louvor Jesus trocou o seu amor Por mim No Calvário isso aconteceu Na sua vida entregou Na cruz Afim desse amor revelar Ele quer Que eu siga Cada dia Não me deixa Só mais Diz Sou Antigo bem ao Que me é Não te deixarei Não te deixarei Filho meu Jesus É a salvação De Deus Ao nosso alcance O seu amor Eu aceitei Enfim E tudo novo se tornou pra mim Eu vivo agora Eu vivo agora Só pra seu louvor E o seu amor Compartilhar Ele quer Ele quer Que eu siga Cada dia Não te deixarei 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 Filho meu Filho meu Não te deixarei Filho meu Não te deixarei Filho meu Certa vez o Senhor Jesus Cristo disse Venham a mim todos vocês Todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos Venham a mim, disse ele E eu vos aliviarei Jesus não nos mandou ir a outra pessoa Jesus não nos mandou ir a qualquer lugar Quando Jesus conversava com uma mulher Que a Bíblia apenas a identifica como a mulher samaritana Ela fez um comentário acerca do local de buscar a Deus Ela disse Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte Vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus respondendo disse Olha, acredita em mim Vai chegar a hora E essa hora já chegou Em que nem nesse monte Nem em Jerusalém Adoraremos ao Pai Porque Deus é Espírito E importa que aqueles que o adorem O adorem em Espírito E em verdade Ele está procurando por pessoas que o adorem dessa maneira Pessoas que não estejam limitadas As quatro paredes De uma localização geográfica Religiosa Pessoas que não estejam limitadas As regras ou superstições Mas pessoas que adorem a Deus Como estilo de vida Você está dirigindo Mas você está na companhia de Deus Adorando Orando Ouvindo Deus falar A sua palavra no seu coração E cantando ao Senhor E falando Senhor Fica comigo Senhor eu creio no nome do teu filho Jesus Obrigado por essa graça maravilhosa Isso é adorar em Espírito E em verdade Você está aguardando ônibus Andando na calçada Você está comprando Vendendo Trabalhando Estudando Mas o seu coração Fica ligado Sempre na presença de Deus Sempre nas coisas Em relativas ao reino dos céus Deus é Espírito E é importante que aqueles que o adorem O adorem em Espírito E em verdade E Ele está procurando por pessoas que o adorem Dessa maneira Venham a mim Disse Jesus Todos vocês Todos vocês que estão cansados Sobrecarregados Oprimidos Venham a mim Disse Ele E eu vos aliviarei Jesus não nos mandou ir a qualquer pessoa Jesus não nos mandou ir a qualquer outro lugar Ele disse Para que fôssemos a Ele mesmo E Ele nos daria alívio Em outra oportunidade O Senhor Jesus Cristo ainda diz assim Se uma pessoa vier a mim De maneira nenhuma Eu irei lançá-la fora Você já ouviu pessoas dizendo assim Você quer aceitar a Jesus agora? E você já viu pessoas dizendo Hoje não Agora não Deixa para uma outra oportunidade Eu ainda não estou pronto Pessoas Descartam Jesus Mas Jesus Não descarta Ninguém Jesus disse Se uma pessoa vier a mim De maneira nenhuma Eu irei lançá-la fora Além disso É muito importante Recebermos ao Senhor Jesus Pois a Bíblia diz Que nós somos salvos Pela graça Não é pelos nossos Próprios esforços Não é pelos nossos méritos Para que ninguém Possa contar vantagem Diante de Deus Para que ninguém Se glorie Na presença de Deus Nós somos salvos Pela graça Um presente Que Deus nos oferece Por isso Devemos aceitar Esse presente Devemos aceitar A Jesus A graça salvadora Enviada por Deus A nós pecadores Se viermos A aceitar a Jesus Ele vai entrar Em nossas vidas E fazer morada Pois no nosso coração Como diz aqui No meu banner No seu coração Existe um vazio Do tamanho Do meu Senhor Jesus E eu acrescentei Na minha placa Ele não invade Existe um vazio No seu coração Do tamanho Do meu Senhor Jesus Mas ele não invade E muitos de nós Estamos preenchendo O nosso coração Com muitas coisas Ao invés de preenchê-lo Com a presença Do Senhor Que diz Eis que estou A porta e bato Existe um vazio Em cada coração Do tamanho Do Senhor Jesus E o Senhor Jesus Está batendo A porta Da nossa vida Da nossa casa Da nossa família Do nosso coração Da nossa cidade Ele diz assim Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei Você consegue ouvir O Senhor Batendo a porta Do seu coração Desejando entrar E fazer morada Em sua vida Desejando perdoar E salvar você Então abra o seu coração E receba A Jesus Agora mesmo Pois o mesmo Jesus Que ouve orações Que perdoa pecados Que salva pecadores Em um culto Na igreja Quer também Ouvir a sua oração Perdoar os seus pecados E salvar você Esteja você Sozinho Ou acompanhado Não importa Esteja você Disponível Ou ocupado Não importa O Senhor Jesus Está batendo A porta Da sua vida Do seu coração Nesse exato momento O mesmo Jesus Que ouve orações Na igreja Também ouve orações Nesse lugar Na calçada da rua No transporte coletivo Dentro do veículo Esteja você Como você estiver Com quem você estiver O Senhor Quer perdoar E salvar você E Ele realmente Perdoa E Ele realmente Salva Mas Ele não faz A obra Na vida De pessoa Alguma Nem pela força E nem pela violência O Senhor Jesus Não vai obrigar você A se arrepender E aceitá-lo Para ser perdoado E salvo Mas haverá um dia Em que todos Teremos que comparecer Perante ao tribunal De Cristo Para que possamos Prestar contas De tudo O que praticamos Por meio Do nosso corpo Quer seja bom Quer seja mal E o Senhor Jesus Diz Que se o confessarmos Diante da nossa geração Ele também Nos confessará Na eternidade Diante do Pai Que está no céu E ainda nos dirá Vinde Benditos Do meu Pai Porque o recebemos aqui Ele nos receberá Na eternidade Dizendo Vinde Benditos Do meu Pai Vinde Possuir por herança O reino Que vos está preparado Desde a fundação Do mundo Você não deseja isso? Você vai abrir mão Dessa eternidade Com Cristo Salvo Livre de toda culpa De todo pecado Então receba Jesus Receba A justificação Pelos méritos De Cristo Porém Se Nos envergonharmos Se negarmos Ao Senhor Jesus Diante da nossa geração Se continuarmos Dizendo Hoje não Deixa para uma outra oportunidade Eu ainda não estou pronto Eu ainda tenho que Deixar de fazer Muita coisa Na minha vida Eu ainda não estou preparado Se rejeitarmos Aceitar a Jesus Agora Diante da nossa geração Se o negarmos Diante da nossa geração Ele também Nos rejeitará Ele também Nos negará Na eternidade Diante do Pai Que está no céu E nós ouviremos A pior mensagem De condenação Imaginável O Senhor Jesus Se voltará Para aqueles Que o rejeitaram Para aqueles Que o negaram E se envergonharam De assumir um compromisso Com ele E lhes dirá A terrível mensagem Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Que mensagem terrível Que mensagem aterrorizante Essas palavras foram ditas Pelo próprio Senhor Jesus Ele dirá Benditos A todos aqueles Que o amarem agora E o receberem pela fé Ele dirá Ele dirá Malditos A todos aqueles Que o rejeitarem Que preferirem fazer A sua própria vontade Que preferirem Usufruir Dos prazeres Desse mundo Prazeres esses Transitórios Prazeres passageiros Mas que seduz A maioria Mas que a maioria Se encontra Em plena ilusão Desfrutando Desfrutando Do melhor Dessa terra Desfrutando Do melhor Desse mundo Quando Deus tem O melhor de tudo Na eternidade Nos céus Jesus disse Eu voltarei Para o Pai E vou preparar-vos Lugar Depois eu voltarei E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Você esteja também Aceite a Jesus Agora mesmo Reconheça E se arrependa Dos seus pecados E volte correndo Para Deus Confia nele E você Será salvo Senhor Deus No nome do teu Filho Jesus Eu quero te agradecer Pela tua palavra Que é anunciada Na praça Da emancipação Em nossa cidade O Apimirim No estado do Rio de Janeiro Quero te agradecer Ó Deus Por compartilharmos Louvor Adoração Ao teu nome Por podermos Clamar ao Senhor Em via pública E compartilhar o teu evangelho Com pedestres Com motoristas Com senhor estudantes Trabalhadores Com transeuntes Visitantes Ó Deus Muito obrigado Por essa tão maravilhosa graça Por essa oportunidade Bendita Vinda do céu Para cada um de nós Eu te peço Deus Que o teu Espírito Santo Que convence o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Esteja trabalhando Em nossos corações Tocando em nossos corações Nos ajudando Nos ajudando a vencer A nossa própria vontade E nos conduzindo A um arrependimento Verdadeiro E a uma fé E um compromisso Assumido com Cristo Jesus Para recebermos A herança O perdão Dos nossos pecados E a vida eterna Senhor Eu te peço Toca em cada vida E cada coração Desde os homens Até as mulheres Desde os jovens Até as crianças Adolescentes Todos somos totalmente Dependentes da tua graça Venha Senhor Com salvação Com perdão Com libertação Sobre essa cidade Faz a tua obra aqui Nós te suplicamos Colocamos as nossas vidas Em tuas mãos Em nome de Jesus Amém Deus é bom O tempo todo E o tempo todo Deus é bom Amém